Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Estou aqui num prédio residencial de oito andares, dois apartamentos por andar. Total, 16 unidades. Este PC de luz aqui foi reformado. Este aqui é um prédio antigo. Tem os apartamentos de frente e os apartamentos de fundo. Vamos ver a reforma. Vamos ver se eu vou me surpreender dessa vez. Agora sim. Isto aqui era os medidores todos alojados ali, naquele nicho ali, virando pra cá. Agora sim. Tem aqui a faixa de distribuição geral. Vamos ver. Isso. Disjuntor de 200 amperes. Eu deveria ter um cadeado. Aqui a caixa e aqui o armário. Padrão light. Pra 16 unidades. Padrão aqui é tripolar. C40. Aqui também temos localizado aqui. Uma caixa aqui de juntores. Comandos. Bomba de água. Temos duas bombas. Tem uma nova e tem uma antiga. Agora usa uma, agora usa outra. Bomba 1, bomba 2. É, aqui já fizeram um bom serviço. Agora, sempre tem que ter uma gambiarrazinha, né? Como é possível? Misericórdia. 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 A firma que fez essa obra, não podia ter trocado essa, esse interruptor conjugado aqui? O que já era assim e ficou assim? Misericórdia. Mas, só de menos. O importante é essa distribuição aqui. O que eu gostei. Isso é que é um PC de luz reformado, hein? Isso sim. Pelo menos, hoje eu vou ter um dia feliz. Um dia iluminado.